Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vlog aqui pra vocês com carinho. Eu fiquei alguns dias ausente, embora vocês nem tenham percebido, porque assim eu tô gravando o vídeo e deixando no programado, né, pra liberar a segunda, quarta e sexta, então eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que vocês não perceberam minha ausência, é que eu não passei bem esses dias, sabe? Assim, eu não passei bem emocionalmente, mas eu já vou conversar com vocês, por isso que eu até agora no início do vídeo resolvi sentar e conversar com vocês, porque trocar experiências é muito bom, e pra vocês verem também que do lado de cá, eu também passo por problemas, por sentimentos confusos, por dúvidas, por medo, fico doente também, né? E eu acho muito mais legal quando vocês notam isso, sabe? Que vocês percebem que do lado de cá também tem um ser humano e a gente tem essa troca respeitosa, sabe? E até porque, o que eu vou comentar com vocês hoje, eu já comentei no canal, né? Então, eu acho legal estar reforçando pra incentivar vocês também, porque eu sei que tem várias pessoas que me assistem e que se inspiram em mim, né? Então, é um incentivo pra quem me assiste, né? Tudo isso que eu vou falar aqui hoje. Eu comentei já aqui com vocês que, há uns anos atrás, eu tive um carocinho no seio, né? Eu fiz tratamento durante três anos, nada grave, era um carocinho benigno, mas que necessitou, na época, de acompanhamento, né? Eu acompanhei durante três anos, tomei medicamento e venho... Depois desse tratamento contínuo que eu fiz durante três anos, eu fui liberada pra fazer depois anualmente, né? Uma vez só no ano. Esses exames que nós, mulheres, temos que fazer todo ano, né? Como exame de preventivo, mamografia, ultrassom de mama, exame de sangue e por aí vai, né? E outros exames também, mas eu tô especificando nesse de mulheres, sabe? E eu tenho o hábito de, uma vez no mês, eu fazer o autoexame da mama, que é aquele que a gente mesmo faz, né? Que é colocar a mão pra trás, né? A mão aqui na nuca e fazer o autoexame da mama. Aproveitando essa oportunidade aqui, vou abrir um parênteses, deixar um recadinho pras mulheres da importância de fazer o autoexame da mama, tá? Mensalmente, você mesmo fazer o seu autoexame, você se conhece, você conhece o seu corpo. Eu não vou explicar detalhadamente aqui, mas no Google tem, é só pesquisar como fazer o autoexame da mama. Nossa, minha máquina! Então pesquisem aí e façam uma vez ao mês, tá, gente? Isso é muito importante. E válido lembrar também que não é só mulheres que precisam fazer esse autoexame, tá? Homem também, falo com propriedade, porque trabalhei no posto de saúde e eu ouvia sempre os médicos falando, tá bom? Pesquisem aí, gente. Tudo tem aí no Google, então pesquisem aí. Então, voltando ao assunto do autoexame que eu fui fazer em mim, gente, quando eu toquei no meu seio, senti um carocinho. Aí fui tocando, tocando, toquei embaixo do braço também, não senti nada embaixo do braço. Mas aí fui tocando no seio, senti. Aí fui no outro, toquei, senti dois. Gente, pensa num ser humano que ficou sem chão, foi eu. Eu fiquei sem chão, com medo. Passou mil e uma coisas na minha cabeça e disse pra mim, quem sente um caroço no seio ou em qualquer parte do corpo não vai ficar sem chão, apavorado, com medo, né? A gente confia em Deus? Confia, mas o medo existe. Eu fiquei com muito medo, fiquei apavorada. E assim, eu acho que somou tudo também, né? Nesse dia eu tava, eu acredito que eu tava na TPM, porque eu fiquei muito emotiva. Eu chorei muito, talvez não era nem pra tanto, mas eu chorei. Tipo assim, eu me permiti aquele momento, eu tinha motivo pra estar daquele jeito. Chorei bastante, não vou mentir, chorei muito, fiquei com muito medo. E pedi muito a Deus, sabe, que estivesse comigo, que me fortalecesse, que me desse ânimo. Porque eu fiquei assim, gente, eu fiquei muito mal. Só de sentir eu fiquei mal. E tipo assim, em um seio eu senti um e no outro eu senti dois. Então eu fiquei com muito medo, sabe? E aí eu fui e marquei ginecologista. E eu já havia falado pra vocês que eu ia no ginecologista, né? Por conta do calor que eu tava sentindo, né? E que todo ano eu vou no ginecologista pra fazer esses exames, né? De rotina. Aí eu adiantei a consulta, liguei lá, marquei a consulta, fui no médico. Fiz o exame de preventivo e já falei a minha queixa do seio pra médica, né? Aí a médica me passou, não vou falar o nome do remédio, ó. Me passou remédio pra tirar a dor, porque meu peito tava doendo muito. Eu não tava conseguindo levantar meu braço. Eu não sei se é porque eu coloquei na cabeça, a dor se intensificou. E tudo que a gente alimenta cresce. Então, nesse momento, eu alimentei. Porque, sinceramente, eu fiquei com medo e parecia que meu peito tava doendo ainda mais depois que eu senti. Eu já tava sentindo aquele incômodo, sabe? Mas eu acredito também que a dor no peito e os carocinhos tinha a ver com a minha TPM, sabe? Então eu acho que, tipo assim, somou pra ficar dolorido, pros carocinhos aparecerem mais. Da primeira vez que eu fiz o tratamento, eu não sei se eu comentei com vocês. Acho que não. Ah, mas se eu comentei, eu falo de novo. O carocinho era uma placa de gordura que tinha no meu seio. A médica me orientou na época que, geralmente, isso acontece em quem não amamenta. Eu amamentei muito pouco. Então, querendo ou não, esse resto de leite fica ali e ele calcifica, entendeu? E o medicamento que eu fiz tratamento há três anos é justamente pra isso. Pra essa placa se dissolver ou, tipo, murchar, entendeu? Ela não pode crescer, porque senão aí é perigoso. Meu peito tava doendo muito. Aí, com esse medicamento aqui, ajudou bastante a diminuir a dor. Agora eu não tô sentindo mais dor. A médica foi muito bacana comigo, ó. Ela me pediu ultrassonografia mamária bilateral, ó. Ultrassom da mama, vou fazer. E ela me pediu, ó, vários tipos de exames de sangue e de urina também. E eu fiz o Papa Nicolau também lá com ela. Então, eu fiz um check-up, né? E esse tratamento aqui, gente, inteiro, eu tô fazendo tudo pelo SUS, no postinho de saúde da minha cidade. Somente esse ultrassonografia mamária aqui, que eu vou fazer pelo meu plano de saúde. Então, como a minha queixa maior é no seio, então pra fazer mais rápido, né? Pra agilizar, eu vou fazer pelo meu plano de saúde. Mas assim, pelo SUS também faz. E muito bem feito. Que eu já fiz da outra vez que eu fiz esse tratamento. Foi todo pelo SUS, que também me atendeu super. Não tenho queixa. Agora, eu tô esperando a Unimed autorizar esse exame. Já mandei foto pra eles, mandei foto da carteirinha. Mas não demora pra autorizar. Saindo, eu já vou fazer. E assim, hoje eu tô mais calma, sabe? Confesso pra vocês que no dia, como eu falei, me tirou o sossego, me tirou a paz. Mas hoje eu tô bem, tô tranquila. Foi muito bom, né? A médica ter conversado bastante comigo. E o que eu vou deixar de incentivo aqui pra vocês hoje. Gente, eu sei, ninguém gosta de médico, ninguém gosta de estar indo por saúde, ninguém gosta de ser furado pra tirar sangue. Ninguém gosta disso, né? Quem gosta? Fala pra mim. Mas assim, se você tá tudo certo, tá indo ao médico, fazendo o seu check-up anualmente, tá tudo certo. Mas esse recado vai pra aquelas pessoas que não gostam de ir ao médico, não gostam de... De jeito nenhum. Mas, gente, nem que for uma vezinha no ano. Vai lá fazer uns exames. Vai lá ver como tá os seus hormônios, suas vitaminas. Fazer um elétrico do coração, sabe? Porque quando a gente tá bem, a gente consegue fluir, a gente consegue cuidar de outras pessoas, a gente consegue cuidar da nossa casa, a gente consegue florescer, né? Quando a gente tá bem, tanto psicologicamente como fisicamente, a gente consegue fazer as coisas. Então, eu deixo esse recado pra vocês. Sentiu algo de errado? Procure orientação. Tem médicos maravilhosos e super competentes no sul, gente. Então, não deixa de procurar. Ela sentiu, que nem eu falei pra vocês, né? No momento que eu percebi, eu fiquei desorientada, sinceramente. Eu me permiti sentir aquilo e depois eu tomei a atitude. Fui atrás do médico, de marcar um médico, né? Amanhã eu vou colher o sangue e a urina. E o ultrassom, eu tô aguardando a Unimed autorizar. Ela autorizando, eu já marco lá na conta de jales. Aí ela tava me explicando sobre a ultrassom e a mamografia. No meu caso, ela acha melhor fazer a ultrassom primeiro. Aí, se porventura, né? Der alguma alteração, aí ela pede a mamografia. Porque tem coisas que na mamografia não dá pra ver. E na ultrassom dá pra ver mais claramente, sabe? E assim, gente. A gente tá no mundo, a gente não tá isento de problema, de doença. De nada. A gente tá no mundo, como Jesus fala na palavra, né? Viverei no mundo e tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus passou por tribulação e venceu, eu falo, imagina eu que sou imperfeita. Eu tô aqui no mundo, eu vou ter aflição. Isso é bíblico, né? Mas ele fala pra gente ter bom ânimo, né? E tudo passa, gente. Tudo se ajeita, tudo dá certo. E é isso. Então, vou continuar aqui e a gente vai se falando, tá? Lavar essa loucinha aqui, gente. Aí a gente vai conversando. Eu esqueci de falar pra vocês. Ontem, quando eu fui lá no posto de saúde passar na médica, eu tomei duas vacinas. Tomei uma de hepatite e tomei uma que é nova agora, que veio para o setor da educação, sabe? Tá ligada a coqueluche. Eu não sei o nome DTPA, uma coisa assim. Porque diz que tá voltando, né, gente? A coqueluche, a tosse comprida, que é a antiga tosse comprida. E aí, como eu fui lá e a menina falou, Elígia, vou aproveitar que você tá aqui e você já vai tomar. Eu falei, amém. Se tem que tomar, vamos tomar, né? Se é pra nossa saúde, vamos tomar. E tomei duas. Aí essa uma aqui, do braço direito, tá doendo, assim. Tá dolorido o braço, sabe? Onde eu tomei a vacina. Mas é que sim, coisa que também é suportável, né? Eu falo que tudo que a gente faz pra nossa saúde, nossa, é muito bem-vindo, né, gente? Como é importante, né, a gente fazer as coisas pra nossa saúde, tomar as vacinas em dia. E assim, saber que a gente não tem custo, né, com vacina, a gente não tem custo com consulta. Então, que bom, né, gente? Eu sempre recebo perguntas assim aqui no meu canal. Quem me acompanha há mais tempo, provavelmente já deve ter visto, hora ou outra, nos comentários, esse tipo de pergunta, né? Eli, você gosta de morar em cidade pequena? Qual o lado positivo e qual o lado negativo de morar em cidade pequena? Gente, eu tento olhar por um lado positivo. Eu acho, eu já comentei isso aqui com vocês. Pelo menos aqui onde eu moro, eu acho o pessoal muito acolhedor, sabe? Sempre achei. Uma cidade muito acolhedora. Eu gosto muito, eu nasci, me criei aqui. Eu fiquei só dois anos fora, que foi quando eu estudei. Então, eu gosto daqui, sinceramente, é a minha terra natal, né? Então, eu gosto porque eu acho o pessoal muito acolhedor. Se o pessoal sabe que tem alguém precisando, o pessoal faz rifa pra ajudar. Se não tem uma geladeira, todo mundo se prontifica e postar no status pra ajudar, pra ver se consegue a doação. Então, eu acho isso muito bom, sabe? Isso muito bonito, essa parte acolhedora que a cidade tem. A administração da prefeitura também, eu acho muito legal o trabalho do social, sabe? Acho muito bacana. É uma cidade muito gostosa, muito tranquila, muito... Uma cidade ajeitadinha, sabe? Então, eu gosto daqui. E o ponto negativo, gente, é assim. Todo mundo conhece todo mundo, então, assim, todo mundo sabe um pouco da vida do outro. Então, isso que é uma parte, assim, como que eu posso dizer? Não é nem negativa. É uma parte meia chata, mas que pra mim, eu não levo isso pro meu pessoal, sabe? Eu tento não absorver. Se falam de mim, eu tento não absorver. Como eu falei uma vez em um vídeo de perguntas e respostas, teve uma pessoa que me perguntou, você já foi piadinha? Porque você mora numa cidade pequena, todo mundo conhece você, você faz vídeo, tipo assim, ah, blogueirinha aí. Gente, eu não me importo com isso, então por isso que eu não foco. Se isso existiu, se teve esse tipo de piadinha, esse tipo de comentário, não chegou até mim. E se chegar, gente, vai entrar aqui e sair aqui. Por quê? Porque eu não vou absorver. O meu sonho em estar aqui, em um dia poder viver somente do YouTube, tipo assim, que o YouTube seja a minha fonte, minha única fonte de renda, é maior do que esse tipo de comentário. Então, assim, se tem, não sei. E também nem quero saber, gente. Porque coisas ruins, se alguém chega em você pra te falar, ah, fulano falou mal de você, esse fulano também não é seu amigo. Porque notícia ruim deprime a gente. É claro que existe a crítica construtiva, mas a gente percebe quando ela é construtiva, não é? Então, no meu ponto de vista, gente, tem mais a parte positiva, sabe? Não tenho problema com isso, não. Vai outro alerta pra vocês. Era pra ter falado, esqueci ali na mesa. Gente, vamos conferir as carteirinhas de vacinação aí, pra ver se tá tudo em dia, tá? É muito importante as vacinas estarem em dia. Conferem aí, beleza? Eu vou sempre estar lembrando vocês de coisas positivas, né? Um ajuda o outro aí. E se tiver alguma dica também, gente, uma dica valiosa, uma dica respeitosa para o próximo, comenta aqui nos comentários. Vamos evoluindo aí juntos, né? Olha que sujeira, gente, que tá aqui, ó, onde fica a máquina e o tanquinho. O Shelton tá aqui, eu pedi pra ele arrastar pra mim o tanquinho e a máquina, que meu braço ainda tá um pouco dolorido. Ele arrastou. Olha isso aqui, gente. Porque não é todo dia que você arrasta o tanquinho e a máquina pra limpar. Não é eu. Eu, pelo menos, não arrasto toda vez, não. Olha isso aqui. Isso aqui, ó, fica tampado assim mesmo, porque é um cano, sabe? Então, eu coloco essa sacolinha aqui. Deixa eu só afundar ela aqui pra dentro. Ó. Vou pegar com a pá. Eu vou limpar bem limpinho. Olha. Aí, gente, eu faço assim, ó. Aqui. Ó. Essa parte aqui eu vou limpar com cife. Eu não vou limpar todas essas paredes, não. Eu vou... Vou passar uma buchinha assim, ó. Vou passar um cife. E... Depois eu vou tirar com o pano. O dia que a Rose veio, ela lavou tudo isso aí, sabe? Aí depois eu vou dando umas manutençãozinhas. Olha como o chão tá sujo. Ó. Eu passo assim o cife. Isso aqui também. Aí eu deixo um pouquinho aqui agindo. Agora, gente, o que que eu faço? Eu pego um pano. Deixa eu ver onde que tá... Ah, o pano. Não. Vou pegar esse que já tá começado. Vou pegar um pano bem molhado. Ó. Ó, como meu tanque é aqui pertinho, né? Então, eu posso ir enxaguando o pano. Aí eu coloco um pouquinho de cife, assim, no pano. Não jogo diretamente no piso. Aí eu vou esparramando assim, ó. Com o pano mesmo. Ó. Gente, esse piso aqui, ele tá todo detonado. Isso aqui é só... Deixa eu apertar isso aqui. Isso aqui é só trocando mesmo. Ó. Eu já passei... Como é que chama? Aquele produto rajalim. Não sai. Infelizmente. É uns pisos daqueles mais baratos, né, gente? Então... Agora eu tiro o excesso da sujeira aqui do pano. Aí essa buchinha que tem aqui, ó. É de lavar, tipo assim, banheiro. Aí o que que eu faço? Passo um pouquinho assim, ó, na buchinha. E venho fazendo isso aqui com o pé, ó. Ó. Pra não precisar agachar ali por conta da coluna. Eu vou fazendo isso aqui. Mas ele tá bem riscado, ó. É riscado, você entendeu? Ó. Tem uns rodinhos dessas buchinhas, né? Vocês já viram? Eu vou ver se eu compro. Eu acho mais fácil do que fazer assim. Ó. O que dá, a gente faz. Mas milagre, quem faz é Jesus, né? Aí eu venho aqui, ó. Deixa agindo aqui um pouco. Agora eu enxago ali, faço um paninho na parede. Aí, ó. Quando eu puder, eu não vou fazer quebra-quebra, sabe? Eu quero pintar esse piso. A minha sogra usou uma tinta epóxi na cozinha dela. Era... Era branco com marrom. Aí ela passou uma tinta epóxi cinza, gente. Com a coisa mais linda. Ó. Quando não vai lavar, é assim que eu faço. Aí agora, gente, eu vou tirando o excesso do produto, ó. Com o pano. E vou enxagando. Eu fiz isso ontem, atrás do fogão. A cozinha em si... Olha lá, tá vendo, ó. Isso aqui é tudo manchado, ó. Piso manchado. A cozinha em si... Eu trago limpinho. Mas aí um dia eu arrasto a geladeira. Um dia eu arrasto o fogão. Só que atrás do fogão, é mais limpo do que aqui, ó. Aqui, não sei se é por conta da máquina que é mais pesada, né? E eu mudei. Aí a rosa mudou, né? Então a máquina é mais pesada. A gente tem que arrastar ela. Acaba riscando o chão. Mas o fogão... Eu achei que atrás do fogão não tava sujo, não. Aí eu faço assim, ó. Dou uns pinguinhos de cife. E vou passando pano. Passa buchinho. Já deixo... Eu tenho um potinho, gente. Olha aqui. Cheio de buchinho, ó. Ó. Tem quatro buchinhos aqui. Aí, ó. Mais uma só e tá ótimo. Mais uma vez só. Tá maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora... Peraí, gente. Eu vou pedir pro Shelton vir colocar a máquina pra mim no lugar. Aí, o Shelton colocou a máquina aqui, ó. Aí o tanquinho, eu falei pra ele que eu coloco. Acho que eu vou dar uma limpada no tanquinho. Esse... Esse varal dobrável aqui, eu vou passar ele pra frente. Já tem uma pessoa que eu vou doar. Ele aqui. Vou passar um cife em cima aqui, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. O que encardiu esse tanquinho foi lá na outra casa, que ele ficava na varanda e lá pegava uma poeira naquela varanda. Em cima aqui. E esse material aqui é aquele material, ó. Que depois que encardiu, já era. E a máquina, ó. Vocês podem ver. A máquina sempre ficou de capa, né? Ela tá mais conservada que o tanquinho. Dentro do tanquinho, eu não vou limpar porque não tem necessidade. Eu vou limpar só por fora. Onde é branco aqui. Aqui dentro fica a mangueira que eu lavo ali o fundo. Eu até pensei em arrumar uma roda daquelas de carro, colocar ali, sabe? E colocar enroladinha. Mas, gente, se eu colocar, a princesa vai morder tudo. E eu não quero colocar no alto pra depois ter que tá enrolando e doer o braço, né? Então, deixa aqui enroladinha aqui dentro do tanquinho. Tá segura. Aí a máquina, a limpeza que eu faço nela, que eu fiz recentemente. Que é com água sanitária, né? Aí, aqui em cima, eu vou limpando sempre. Limpo o vidro. Limpar aqui. Pronto. Agora eu vou colocar... Essa mangueira da máquina, eu já vou colocar ela aqui. Vou passar aqui, ó, na máquina. Tá fora da tomada. Vou passar aqui na tampa, ó, um álcool. A tampa é de vidro, né? Então, por isso que eu passo o álcool. Vou dar uma passadinha aqui no painel também. É assim que eu faço, gente. Senão eu não dou conta. Vou fazer tudo num dia só, sabe? Lembra aquele dia que eu faxinei aqui de tanque? Faxinei aqui debaixo do tanque. Esse piso aqui, ó. Limpei, lavei também. Teve um dia que eu desmontei esse ventilador. Outro dia eu limpei esse armário. É assim que eu vou me organizando aqui. Aí, quando tá assim, é o extremo mesmo que eu chamo a Rosa. Aí ela vem, lava tudo, sabe? Mas eu também não fico deixando só pra ela, não. Eu vou, vocês veem, eu vou fazendo isso. Isso faz com que tenha um espaço maior de tempo pra mim chamar ela, né, gente? Pronto. Tá ótimo. Agora eu vou ajeitar aqui. Vamos lá. E aí Tchau, tchau. 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 tá ok, as neném já gastaram energia, tá tudo ok também só falta guardar aquele pouquinho de louça que eu lavei junto com vocês, mas a hora que eu vou fazer janta eu vou eu coloco a janta ali no fogo e vou guardando a louça, eu consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu faço isso pra ganhar tempo, enquanto faz uma coisa eu guardo a outra agora, meus amores eu vou me despedir de vocês, eu vou tomar banho pra preparar a janta espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e já pra encerrar aqui, já vou deixar falado pra vocês, não se preocupem eu tô bem, tá? Eu passei mal só aquele dia que eu falei pra vocês que eu fiquei muito angustiada, mas eu já tô bem mas peço pra vocês me incluírem nas orações de vocês tá bom? Me apresentar a Deus assim, juntos somos fortes, né? e com Deus na direção tudo dá certo eu espero do fundo do meu coração que alguma coisa que eu mostrei aqui possa fazer sentido pra vocês eu fico por aqui, deixo aquele abraço carinhoso a todos vocês e faço um convite pra quem é novo no meu canal a se inscrever ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade que vem pela frente curte bastante esse vídeo pro YouTube recomendar pra outras pessoas também comenta aqui embaixo compartilha o vídeo e me segue no Instagram um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo e tchau, tchau